O trabalho infantil no ambiente urbano, a construção de bases de dados sobre o assunto e o papel da educação para erradicar o trabalho infantil. Esses foram alguns assuntos discutidos hoje na terceira conferência global sobre o trabalho infantil. A expectativa é de que 1.200 pessoas passem por aqui. O evento termina amanhã. A programação de amanhã prevê uma reunião entre autoridades, empregadores e trabalhadores para discutir o documento final da conferência, que é a Declaração de Brasília sobre o trabalho infantil. O Brasil tem o compromisso de erradicar as piores formas de trabalho até 2016 e erradicar o trabalho infantil até 2020. Desde 2000, o país já conseguiu reduzir em 67% o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho. A média mundial é de 36%. Gisele Pimenta, direto da terceira conferência global sobre o trabalho infantil.